Robert, explica o que a IBM está demonstrando nessa área de exposição no lançamento do Z15. A IBM hoje está anunciando a Z15, que é a nova máquina mainframe, e aqui a gente está vendo diferentes demos sobre o que a máquina está trazendo de novo. Por exemplo, a capacidade de uma recuperação mais rápida nessa máquina em relação às anteriores, que a gente está chamando de Z Instant Recovery. Tem uma demo aqui mostrando isso. Também temos demos sobre a parte de Analytics, Operation Analytics, que é a capacidade da máquina com dados internos se autodiagnosticar. Também temos demos na área de nuvem, como é que essa máquina está se integrando à nuvem pública e privada. Também temos demos sobre a área de segurança. A grande novidade é que agora o dado também pode ser protegido quando está fora do domínio do mainframe, o que a gente está chamando de Data Private Passports. Além disso, tem uma área específica para os clientes de Linux One, e também temos uma demo específica sobre o novo anúncio do Storage Novo, o DS8000. E aqui atrás de você tem uma máquina que me parece estar desmontada. Qual foi o propósito disso? O que vocês quiseram mostrar? Essa é uma máquina que não está ligada, mas é uma máquina específica para feiras. Ela tem essa parede de vidro aqui para você poder visualizar lá dentro. Tem algumas placas que estão abertas e algumas inclusive cortadas ao meio para você poder visualizar lá dentro. E tem toda uma parte de iluminação para a gente poder visualizar melhor a máquina.